E aí ó, a pergunta que eu fiz pra ele, ele já respondeu pra mim Não me pergunte Solta o som Uh! Não me pergunte Se eu amo você Se eu te amo Te amo Não me pergunte Se eu quero você Se eu te quero ou não Te quero Eu não acho que nós dois Nos achamos por acaso Nosso caso é coisa do destino Conspiração dos astros Rastros de vidas passadas Laços da eternidade Somos um do outro A outra metade Não me pergunte Se eu amo você Se eu te amo Te amo Não me pergunte Se eu quero você Se eu te quero ou não Te quero Sem você a solidão É um fantasma que me assombra Sombras na parede do meu quarto Você no porta-retrato Sonho nessa minha viagem Teu rosto é mais que mera miragem Tu imagina a minha imaginação Ou não Vem, vale, me liga Sem briga E diga Que você quer Vem, vai, me liga Sem briga E diga Que você Você também me quer Não me pergunte Se eu amo você Se eu te amo Te amo Não me pergunte Se eu quero você Se eu te quero ou não Te quero Não me pergunte Se eu amo você 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 Não me pergunte Se eu quero você Você Não me pergunte Não me pergunte Se eu amo você